Fala galerinha, beleza? Quem fala de player, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de FTB Sky Adventures E galera, é o seguinte, mano, esse vídeo aqui é uma continuação do meu último episódio, então mano, se você gosta dessa série, deixa seu like aí E mano, agora eu posso falar pra vocês de boca cheia que vai ter vídeo todo dia, porque eu já adiantei já os vídeos dessa semana, galera Esse vídeo tá saindo dia 27, terça-feira, e até domingo, dia 2, né, de dezembro, já tem vídeo já, então mano, só vocês deixarem um like aí Se vocês deixarem muito like, pegar, tipo, que nem, vamos tentar pegar uma meta de 250 likes nesse vídeo aqui Se pegar muito rápido, mano, não sei, pode ser que tenha mais vídeos durante a semana, não sei, depende de vocês, galera Mas é isso, né mano, deixa o like aí, compartilha, e fique com o vídeo aí, valeu Eu achei isso daqui, ó, esse Vibrante Alloy, eu achei galera, ó, aqui ó, barra Vibrante, não, cadê? Vi, cadê? É com isso que, calma aí, é, acho que era esse, Pulsante, Pulsante Ingot, deixa eu pesquisar por Ingot, aqui ó Vibrante Alloy, e esse daqui ó, que eu lembro que eu tinha ganhado, saca só, esse daqui Prontinho, recompensa, e agora uma dessa, recompensa, 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 e eu tenho aqui 10 dólares e 20 dólares Nossa, minha carteira tá cheia, mano, que da hora, seria bom se minha carteira fosse igual do jogo Ó, nossa, beleza, 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 e aqui, aí, mais dinheiro, que da hora Agora eu vou deixar minha carteira aqui no canto E, continuando, vamos abrir isso daqui, Upgraded Stack, tá, não tem MC, então vamos já deixar aqui E, teve alguma coisa? Acho que não, hein, mas com o tempo a gente tá ficando muito evoluído, galera, de verdade Logo menos, né, vai começar a mexer com as coisas do Draconic, mano Porque eu ganhei esse negócio aqui, é muito bom, dá pra carregar ele aqui, ó, peguei um, deixa eu ver Não dá, ô louco, se desce, hein, nossa E minha farm aqui, galera, de loot bag, mano, vai ser de lendária, então vai ser um episódio da hora pra isso Deixa eu ver, aqui tá com quanto já? Passou de 10 mil? Já tá com 13, então, é, capacidade eu não sei ainda qual é o máximo Mas, ó, essas lendárias aqui, ó, vamos até abrir uma, ó, consegui a maçã, que vale muito MC Eu vou pegar aqui, ó, mais duas, vamos abrir essa, ó, consegui outro Isso daqui é bom, bolsa de minerador também, olha só que da hora Deixa eu ver, isso daqui, ah, pra guardar acho que picareta, essas coisas, então é interessante, hein, mano Vai ter uma mochilinha pra guardar só ferramenta, tá ligado? Separar tudo nossas coisas, dá pra guardar isso? Não, né, mas que nem picareta dá Não dá pra guardar nada, ô louco Ixi, só vou colocar aqui pra virar MC, pronto Ah, achei que dava, que bagulho chato Vamos abrir essa e, olha só, mais vibrante e linguagem de bronze Isso daqui que eu não sei o que que é, isso daqui é bom e isso daqui também eu não sei o que que é Então, vamos adicionar esses dois aqui e esses daqui vai pra cá Esse daqui não e... prontinho Esse endercake é da hora, mano, porque dá pra não ir pro fim logo menos quando eu quiser, né, que eu fizer aquilo ali Eu queria que ali nascesse vaca, né, mas não nasceu ainda Só uma galinha ali e um frango Vamos procriar eles? Aqui Semente Aqui, acho que é semente que esses bichos comem, então um pra você e um pra você Foi? Ixi, que galo fresco Sai fora Vamos cruzar, mano, aqueles dois bichos Cadê? Ah, na outra mochila Aqui Vamos cruzar eles dois, galera Olha que da hora Vamos pegar ele aqui Nossa, tanto de item que tem Aqui já tá lotado Peguei Vem, 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 vem Roubei a galinha Vamos colocar ela aqui E vai, meu filho Aqui, ó Você não come trigo Você não come milho, não É, semente Que galinha fresca Tem uma galinha aqui, galera Que desde o começo da série, mano Eu já devia ter colocado ela já, ó Cadê? Essa daqui, ó De clay Galinha de clay Isso daqui tem MC? Não, achei que tinha Vamos ver como que é essa galinha de clay, mano De verdade Aqui, ó Que doideira Tem uma galinha de cada Semente Aqui, vamos pegar mais Deixa eu ver Ó, essa daqui veio Então, tô E essa daqui quer também? Tó Será que as duas vai acontecer alguma coisa? É com cenoura dourada? Será que agora faz os bichos? Mano, eu não sei, hein Por que vocês dois não tá fazendo? Procri Ó, nasceu um ovo aqui Hum Hum Sei lá, mano Não faço a mínima ideia do que aconteceu Então deixa quieto As galinhas ali Eu não cruzou não, mano Então Vamos deixar Deixa eu ver Water egg Isso daqui é galinha de coisa Com isso daqui Deixa eu ver A utilidade Será que pra cruzar essas galinhas Vou fazer o teste aqui, galera Vou colocar aqui esse ovo Ah, é o de jogar Deixa eu ver Ah, nasceu Um pintinho Pintinho de água É que aqui tem as coisas de galinha Pra tá mexendo, né Será que tem que fazer um galinheiro Pra elas ir lá? Deixa eu ver, ó Tem o chicken feeder Isso daqui Isso daqui Isso daqui que eu fiz, né Deixa eu Ah, mas tem que fazer esse Rainhouse Vamos fazer esse rainhouse Como faz um rainhouse Fazer aqui, ó Bem simples É um fardo de feno Deixa eu pegar uns trigo aqui pra nós Aqui Fazer um fardão aqui de feno Bem gostoso Bem servido Aê E esse negócio aqui Oxi Aqui Aqui Aprendeu Aqui, ó Peno Vou pegar uns feno E Aqui Com tábua, né Fazer dessa cor aqui mesmo Galinheiro Eu acho que é um galinheiro Sei lá Isso daqui tem Tem MC Vamos colocar Fazer aqui, ó Rainhouse Peguei Isso daqui também tem MC Eu vou tirar e multiplicar também Fazer uma pra cada galinha, mano Não quero nem saber O galinheiro vai ficar pra cá, ó Que vai ser o lugar das galinhas Isso daqui é o quê? Daí tem que capturar Vem aqui Toma Vai ficar aqui dentro Não ficou Vai pra dentro Sei lá porque serve isso daqui A galinha tá aqui Matar isso daqui Morreu Triste Sena triste Peraí Isso É Não Esse Se eu clico nele Nossa Ó o galo ficou bombado Daí ele vai fazer o quê? Será que ele vai soltar ovo? Tchê O que será que esse bicho faz agora? Deixa eu ver Deixa eu colocar aqui, ó Essas daqui não quer, ó Então deixa quieto Ó E olha só, galera O negócio mudou de cor, ó Ficou laranja Sabia, mano Ah Haha Ó Beleza Vamos pegar tudo Não quero nem saber Vou fazer isso daqui desaparecer Vou pegar aqui de novo Outra mangueirinha E beleza Sumiu Deu pouco, mano Deu só uma Não vale a pena ficar esperando, não Isso daqui, ó Vamos pegar aqui Esse next pen Aqui, ó Já era Deixa eu jogar aqui essas coisas Nossa Vários ovos de galinha, mano Cê é doido Aqui E Pã Prendeu É next pen Pen Next Aqui, ó Nistin pen Beleza Vamos deixar pra lá Vamos deixar aqui, ó Beleza Daí, ó Isso daqui com fertilizante Dá pra não fazer uma terra Fertilize Dirt Hum Hum Interessante Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que não é pode fazer pra essas galinhas Que não é aprende a mexer melhor Hand house Eu fiz e Meu Deus Ah, será que aqui Hum, pera Calma Que eu fiz um negócio, né Ó Isso eu dei pro galo, né Deixa eu ver Será que ele entra aqui É água, será Vamos colocar água aqui Tentar colocar água ali Em alguma coisa, mano Eu vim pra cá O que que eu vim fazer aqui, mano Pra ir Eu busco alguma coisa Deixa aqui Deixa aqui Ô, louco Tá chovendo Ó, vamos dormir Tá chovendo aqui É, mano É bom enrolar nos episódios Por quê? Porque essa farm tá ligada, entendeu Isso daqui tá funcionando 24 horas E não é enrolando, né Porque eu corto os vídeos, tá ligado Então, ó Aqui a gente tá com 13 mil aqui Tá subindo Aqui tem algumas coisas Que depois Eu vejo que eu faço aqui Ó, tá crescendo aqui Tá aumentando Uma delícia, uma delícia E só bora Continuando aqui Vamos pegar aqui o hand house Que eu não conhecei aqui, ó Hand house Aqui Hand house Fiz Peguei a recompensa Fiz? Ô, meu filho Tá na minha mão aqui o hand house Nossa Que frescura Tem que ser esse hand house aqui, ó Ah Tá de brincadeira comigo, hein Aqui Como faz o hand house? É com um feno no meio Vamos tacar um feno aqui nesse negócio Jogar esse aqui dentro Feno Aê Aqui E vamos fazer desse agora, né Aí, ó Prontinho Um bem bonitão Deixa eu jogar aqui dentro Hand house Hand house Beleza Aqui Plow Beleza Peguei a recompensa Chicken analyzer Chicken analyzer Mano Aê Com CH Chicken analyzer Nossa Tão de galinha aqui Tem, fi De tudo Ah Que da hora Tem galinha de tudo, galera Chicken breeder Vamos fazer isso daqui também Vamos fazer tudo aqui Voltar da galinha Galera, vamos mexer com galinha Nessa parte aqui desse episódio Fazer várias galinhas gostosas aqui Vamos pegar aqui, ó E aí Tá faltando Só os feno Aqui, ó Assim E vamos tacar ele feno Ô, louco Abriu aqui Aê Aqui E pronto Fiz aqui Tem MC Chicken breeder Abriu de novo Ah, joguei os frangos Frango Aqui Deixa eu pegar aqui de volta o meu pack Fica Breeder Aqui Nossa, tem outro enderman Matei Que nem aí pro loot Chicken analyzer Animal net eu fiz já Ô, louco Animal net Por que não Tem que fazer isso primeiro Chicken analyzer Chicken analyzer Cadê? Tem algum ovo rachado aqui? Tem um ovo rachado aqui Isso daqui é o que? Uma bússola e um ovo rachado As ideias Pode pá Tem um ovo aqui Vou fazer uma Uma bússola rachada Isso daqui É da clay chicken, né? Então, deixa eu Tacar ele assim Não aconteceu nada Isso daqui vamos adicionar aqui E Aqui, ó Chicken breeder Deixa eu ver se tem mais alguma coisa voltada A galinheiro Aqui Tem isso Não Não tem nada com chicken breeder aqui Água Vamos pegar aqui, ó Balde com água Vamos lá no inventário, mano De verdade Negócio atrapalha, hein? Meu Deus Vou deixar o dinheiro ali jogado Isso daqui Aqui, tô nem vendo Aqui Vamos jogar aqui desse canto Hum Duas galinhas aqui Pra fazer alguma coisinha ali Num casalzinho romântico Vamos pegar o C Dá pra jogar aqui Vai? Não vai entrar aqui não? Ô louco Como faz pra essas galinhas virem aqui dentro? E galera, esse vídeo vai chegando ao fim, né mano? Se vocês querem o próximo episódio sendo o quanto antes Deixa o like aí Compartilha Se você não é inscrito, se inscreve Compartilha o canal pra tá ajudando aí, né? Ver novos inscritos, né? Chegar público novo E é nóis, galera Muito obrigado sempre por ouvir até aqui Um forte abraço e fui Tchau